O Superman foi tulo demais ao acreditar que Bane aceitaria um cargo como subordinado no governo da Terra-1. Com o alto conselheiro fora do caminho, ele estava livre para exercer liderança de verdade. Bane viu no Sinestro e no Adão Negro exemplos inspiradores de autoridade bruta, imposta pela força. A admiração dos dois pelo talento de Bane era recíproca. Os três antigos vilões retomaram o controle do planeta e formaram um governo em tríade que nunca seria interrompido, pelo menos não antes da fase seguinte dos planos de Bane.